E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Josi Signore, ela que é gerente regional do Sebrae de Três Lagoas, vai bater um papo com a gente para falar sobre a semana do microempreendedor e também outras novidades, porque o Sebrae está todo vapor, tem vários eventos previstos aqui para Três Lagoas, para outras localidades também, inclusive rodada de negócios já prevista. Josi, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, bom dia aos ouvintes do RCN, como é bom estar aqui falando um pouco das atividades da nossa empresa, trazendo informações relevantes para que o empresário possa realmente antecipar e participar daquilo que realmente faz sentido para o seu negócio. Pois é, Josi, a gente mostrou agora em há pouco uma reportagem falando sobre a semana do MEI que começa amanhã. Qual que é a importância desta semana, Josi? O MEI em Três Lagoas tem um número muito expressivo, são quase 10 mil microempresários individuais, e nós buscamos parcerias com a Funtrab, com o Senac, com o Seste Senat, com a Prefeitura Municipal, e nós estamos trazendo palestras, workshops, um encontro onde vai desmistificar realmente os deveres deste microempresário, para que ele possa ter os benefícios, para que ele possa realmente fazer a sua declaração, para que ele possa ter acesso a crédito, buscar aí aquilo que realmente possa ampliar o seu negócio, num dia todo. É um dia compacto, terminamos a noite com uma grande palestra, mas nós continuaremos também, durante todo o mês de maio, fazendo este atendimento ao microempresário individual no SEBRAE. Porque se fala muito das grandes empresas, por exemplo, de incentivos, inclusive, benefícios que elas recebem, mas os MEIs também podem ser beneficiados com várias questões, né, Josi? O MEI tem uma diferenciação nos seus tributos, isso já é relevante, dependendo se é serviço, se é prestação de serviço, se é comércio, tem uma pequena diferença, mas ele, com aquele valor, ele tem direito, como tem as grandes empresas. Ele pode registrar um funcionário, ele pode acessar a sua previdência, ter direito a uma previdência. É importante também, porque se ele sofrer algum incidente, acidente, ele está seguro pelo INSS. Eu acredito que o MEI, hoje, é uma grande oportunidade para quem quer iniciar o seu negócio. E este acompanhamento, esse monitoramento, eu falo, pegar na mão e levar o MEI até onde ele precisa para se tornar uma média ou uma grande empresa, é a nossa missão. E o SEBRAE, durante esta semana, esse evento, vai explicar tudo isso, o que é necessário para ser um MEI, quais são os benefícios que eles podem ter? Falar também dos produtos, do valor desses produtos, desse preço. Será que eu estou praticando um preço certo? Eu estou tendo lucro? Como está sendo essa entrada e saída de mercadoria? Então, o SEBRAE, ele traz todos esses temas para que realmente ele tenha segurança, tanto para continuar o seu negócio ou para iniciar o seu negócio. Então, se você está aí na sua casa, está com aquele sonho, quer abrir, quer empreender, preciso de uma oportunidade, qual será esta oportunidade? Nós temos também consultores que levam informações de ponta, que orienta, faz estudo de viabilidade, faz com que você tenha mais certeza do negócio e do seu plano de negócio, para que você realmente seja assertivo nessa escolha e no início da implementação da sua empresa. E isso é importante, né, Josi? Você ter esse conhecimento inicial para saber como eu devo investir, o que é preciso, o que é necessário, para você não sair abrindo uma empresa do nada, depois não dá certo, você não tem todo o conhecimento e o SEBRAE está aí justamente para isso, né? Com certeza. E faz a trilha, né, com esta pessoa, com esse empresário, com esse potencial empresário, mostrando os documentos que ele precisa ter, as licenças que ele precisa ter. Inclusive, vamos ter o apoio lá do Corpo de Bombeiros, né, que também é preciso tirar uma licença. Então, esses parceiros somam conosco neste dia, para que cada um realmente traga aquilo que é importante de informação para o microempresário individual. Mesmo que já esteja formalizado, mas às vezes ele tem alguma dúvida. Então, é este dia totalmente gratuito, começa às 8 da manhã, termina às 8 da noite, né, às 20 horas. Vamos ter uma carreta, vamos fechar a rua, Liz, o Leite, Pérez e Tabox, vamos fazer aquele movimento. Vai ser só na terça-feira, só amanhã ou não, durante a semana? Esse dia, né, esse dia mais compacto, cheio de ações, é só amanhã, mas nós continuamos com as palestras de orientações durante toda a semana. E durante toda a semana é gratuito também ou não, só amanhã? Toda semana é gratuito. Olha que maravilha, hein? É sempre, todo atendimento anual, durante todo o ano, para o microempresário individual no SEBRAE é gratuito. Para os outros empresários, tem um subsídio de 70%. Então, é sempre, eu falo sempre, compensa, né, participar das ações do SEBRAE. Começa que horas da manhã, Josi? Às 8 horas da manhã. Olha, então você que é microempreendedor ou pretende ser um microempreendedor, compareça na estação que o SEBRAE realiza amanhã, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, vai ser ao longo do dia todo. O SEBRAE é um local de fácil acesso, fica aqui na rua Generoso, esquina ali com a rua Generoso Siqueira, né, é um local ali bem facinho para as pessoas encontrar, o Zuleite, Pérez, Taboques, esquina, quase esquina ali com a rua Generoso Siqueira, vai estar interditada ali a rua. Então, se você é um micro, se você pretende ser, procure o pessoal do SEBRAE a partir de amanhã, participe desses eventos, é muito importante você estar atualizado, né, Josi? E ao longo do mês, conforme você disse, tem outros eventos previstos. Tem outros eventos, outras palestras, às terças-feiras nós temos sempre a palestra para o MEI, também gratuita, né, começa às 14 horas, com os nossos analistas ali, temos consultores também e os nossos agentes visitando as empresas no comércio, então nós temos agentes de orientação orientando porta a porta, visitando, tirando as dúvidas e colocando as consultorias também à disposição caso necessário. Bom, Josi, mas em junho agora, o SEBRAE também vai realizar a rodada de negócios, que é um evento muito importante para a cidade, não só para a cidade, como para toda a região, né? Nós já abrimos as inscrições, né, nós temos âncoras já inscritas, como a Eldorada, a Metal Frio, a CTG, a Kelco, aqui de Selvíria, temos mais de 10 âncoras já inscritas e já temos 100 vagas para micro e pequenas empresas, já temos várias empresas inscritas, inicia dia 1º, né, a rodada é o dia todo este ano, começa às 7h30 da manhã e eu acredito que é uma grande oportunidade, né? A rodada é, porque através desse evento que o SEBRAE faz, que as empresas menores acabam sendo fornecedoras, né, para as grandes empresas ali, elas fazem negócios entre si. Essas agendas são próximas, né, são presenciais. Eu acredito, assim, que é o grande momento da média e pequena empresa de ter esse acesso, de ter esse diálogo, de ficar com esse contato, de depois ter, né, levar para casa ali todos os contatos também das MPEs, das micro e pequenas empresas. É um network incrível que acontece durante todo o dia. O SEBRAE abarca esse evento, assim, com muita propriedade, nós fazemos há mais de 20 anos esse evento. São quase 30 rodadas realizadas e é uma oportunidade ímpar. Eu não perderia jamais. Outras empresas da região devem participar também, Josi? Nós já temos várias inscrições das empresas da região e várias grandes empresas que estão instalando na região. É necessário fazer inscrição para participar? É necessário fazer inscrição, pode entrar em contato lá com os nossos analistas. Essas nós temos também nos nossos sites, está à disposição. São poucas vagas, não temos como fazer, né, é diferente, porque nós realizamos o nosso espaço mesmo ali dentro do SEBRAE. Mas eu conto com você, pequeno empresário. Acho que é uma grande oportunidade, precisa antecipar a sua inscrição. Exato. Olha, se você, então, pretende participar da rodada de negócio, anota aí dia 1º de junho, viu, gente? Está próximo, hoje é 15 de maio. Hoje, Josi, mas o SEBRAE também está participando de um evento, hein, bonito, bonito, né? Fala pra gente um pouquinho sobre esse evento. O SEBRAE está realizando o Inspira Bonito, trazendo vários trades do turismo do Brasil, tem até palestras internacionais, e estamos fazendo caravanas. Então, o SEBRAE apoiou com hospedagem, com translado, todos os empresários da região Costa Leste e de todo o Estado. Nós temos aí participantes de todas as nossas regiões. Participantes como empresários, né, do ramo de turismo. Temos também do CONTUR, presidente do CONTUR, diretoria do CONTUR, secretários, diretores de turismo das prefeituras. Nós estamos levando aí mais de 30 pessoas. Eu acredito que é uma grande oportunidade. Terá passeios também, né, visitas técnicas, para ver realmente sobre o atendimento, o que é o turismo, como é essa atividade, por que você fideliza esse cliente, qual a importância de adequar o seu empreendimento também nos meios turísticos, né? Nós temos a Fundação de Turismo aí atuante, junto com o nosso eixo de turismo, dentro do Integra Costa Leste. Então, eu falo que o dever de casa, nós estamos fazendo bem. E eu fico feliz, porque nós completamos todos os nossos espaços nesse transporte do ônibus. Então, eu acredito que há já uma nova consciência de que é preciso conhecer, visitar, entender o que é o turismo para realmente ser assertivo neste ramo de atividade. Com certeza. E Três Lagoas, né, Júlio? Que é uma cidade que tem todo um potencial a ser explorado para o turismo. É importante que os empresários, os investidores, quem pretende realmente fomentar o turismo, tenha esse conhecimento, busque esse conhecimento para isso, né? E converse com outros empresários do ramo, porque às vezes você tem dúvidas, mas nesses encontros, é assim, a possibilidade de você falar das suas dores, né, buscar aí outras experiências, soma muito com o negócio. E Três Lagoas aproveitou bem, nós temos vários empresários participando, nós temos pessoas, assim, que talvez estão querendo abrir também, né, uma pousada, um hotel, um restaurante participando, e eu acredito que vai ser muito bom e vai valer a pena. Maravilha. Três grandes eventos, né, promovidos aí pelo SEBRAE. E o que mais que tem previsto para esse ano, Júlio? Esse ano nós temos vários encontros da Associação Integra Costa Leste, inclusive agora, no dia 30 de maio, nós vamos ter o encontro do Fórum de Desenvolvimento, onde nós vamos trazer palestrantes, participantes aí do governo, do Estado, para falar dos grandes investimentos na nossa região. Vamos trazer também palestrantes para falar da inovação. Temos aquela grande palestra que vai ser feita com todo o Sistema S, também em julho. É um ano de muito trabalho e de muitas realizações. É muito bom. É bom a cidade que conta com o Sistema S e com o SEBRAE, né, José? Com certeza. A gente vê que os pequenos municípios estão sempre também buscando o apoio do SEBRAE de Três Lagos, e vocês estão indo também até esses municípios menores que não têm a sede do SEBRAE, né? Nós temos um programa que é muito robusto, que tem ações aí com todo o Sistema S, que é o Cidade Empreendedora. Hoje, dos 11 municípios que nós atuamos, oito estão fazendo conosco esse programa. Então, conveniaram com o SEBRAE, terão ações do SENAI, do SESI, do SENAC. Eu acredito, assim, que estamos também tendo uma cobertura muito grande com as mulheres de negócio, com o SEBRAE delas. Temos um convênio muito grande, uma parceria em Água Clara com a Bracel. Temos também estartado com a Arauca Inocência. Temos um grande convênio com as mulheres em Brasilândia, com a Prefeitura do município. Convênios com a Suzano, em Bataguaçu, aqui em Ribas. Eu acredito que a Costa Leste, com os grandes investimentos, fazendo essa parceria aí, está levando, sim, muita oportunidade, muito conhecimento, formas específicas de orientar, de acompanhar e de realmente fazer com que a gestão dos pequenos negócios seja fortalecida. Isso é muito bom, né? Josi, obrigado pela sua presença e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer esse espaço mais uma vez ao RCN Notícias, sempre aberto, né? Eu falo que não vou deixar de parabenizar, é de confiança, é de credibilidade e leva a informação realmente necessária aos ouvintes. Muito obrigada. Nós que agradecemos, viu, Josi?